Vamos continuar cantando o amor, desse amor que não cabe no povo Chegou sem você perceber, não lembro do seu aconchego É melhor, não mude os planos que descem pro velho É hora de brindar o novo meu amor, que seu sorriso seja muito mais feliz Que seu janeiro vem de sempre igual, que solta pra ser fevereiro Pra te iluminar na dor E no seu abraço posso amar e se lançar De modo contrário, seu abril me abraça Hoje já é outro dia, maio já leio E suas cores, tantas cores, vivas Suas cores, vivas Júnior e Júnior são seus vezes favoritos E eu acredito que a gosto chega sim Um pouco mais bonito Mas o ano inteiro cheio de um direito Que é, sou meu E você de um jeito tão seu Mas o ano inteiro eu te amo de um jeito Que é, sou meu E você de um jeito tão seu Vamos combinar Não passo mais o ano inteiro E sem você E você de um jeito tão seu